Sobre Felipe Melo, a reintegração de Felipe Melo, o palmeirense está dividido. Alguns aplaudem e outros acham que foi uma grande bobagem. Quero ouvi-lo. Aplaudem também pela carência, aplaudem mais pelo que ele joga para a galera do que para aquilo que ele jogou em campo. Mas ao mesmo tempo uma coisa é reintegrado, até pela questão jurídica. Outra coisa é se ele vai ser realmente aproveitado, em que condição e se ele vai baixar a bola. Escalado. Escalado. Esse escalado como vai jogar, e não escalado, que faz parte do combo Felipe Melo, os pacotes adicionais, se ele vai sair melhor do que ele de novo não foi bem ontem na entrevista. Tudo é que o Felipe Melo é o seguinte, ele dá uma entrevista e depois ele tem que se auto-entrevistar ou corrigir a própria entrevista nas redes sociais. Então inclusive ontem a entrevista durou menos de 13 minutos, porque se sabia que mais do que isso ele causaria os problemas que já causou. Até porque às vezes, e mesmo inteligente, ele se expressa mal ou se expressa com responsabilidade. Aquela coisa de dar um tapa na cara com responsabilidade uruguaio, esquartejar a criança com responsabilidade. Aquelas coisas básicas do pacote Felipe Melo. E questões práticas. É interessante se estender a mão a ele até juridicamente. Agora, dentro de campo, não é certeza mesmo que ele vai ser aproveitado também por aquilo que ele falou ontem. Dá para discutir técnico e tático e fisicamente se é um bom aproveitamento, se o Kuka o aproveita bem, se o Kuka, nessa questão dos encaixes táticos de marcação, extrai o melhor do Felipe Melo depois de 12 anos de Europa, pelos 34 anos dele. Tudo isso dá para discutir. Uma coisa é indiscutível. A capacidade do Felipe Melo de gerar notícia é ímpar. Não por acaso. Inclusive foi a ele perguntado ontem à tarde. É o jogador mais influente no Ibope. Embora muitas vezes ele tenha um discurso de Ibope, de tropa de elite. E por ele fazer parte mais dessa tropa do que dessa elite, a gente vai continuar falando do Felipe Melo até mesmo, o que é mais provável, se ele não jogar.